Agora é hora de falar sobre empreendedorismo. Todo mundo sabe que os investimentos incentivos para o mercado imobiliário, como o financiamento e a redução do IPI, estimularam o mercado da construção civil. Na capital, as construtoras praticamente triplicaram o número de obras. E se tem obra, tem entulho. E para resolver o problema, entram em cena as caçambas, um ramo de atividade que também já se tornou bastante lucrativo. Elas já fazem parte da paisagem urbana. Basta erguer um prédio para as caçambas entrarem em ação. Só no aterro sanitário chegam todos os dias 400 toneladas de entulho. Há quatro anos, Anísio está neste segmento. Das 90 caçambas da empresa, 50 estão espalhadas por 30 obras em Belo Horizonte. A dificuldade surge quando é preciso contratar. Porque é preciso de um treinamento. O motorista que dirige um caminhão carroceria não é o mesmo que dirige esse tipo de carga. E aí você não encontra no mercado? Aí está difícil. E serviço é o que não falta. Com a indústria da construção civil em alta, os donos de caçamba não têm do que reclamar. Algumas empresas chegam a alugar 40 unidades como esta por dia. E os empresários do setor têm que investir pesado para dar conta da demanda. Foi o que fez Frederico. Nós tivemos investimento de dois caminhões, 35 caçambas e nós contratamos mais dois motoristas. Um para cada caminhão. Os bons tempos de redução do IPI sobre os materiais da construção civil deixam o pátio da empresa, sim, praticamente vazio. As 380 caçambas estão todas alugadas. A alocação varia de R$ 85 a R$ 160, dependendo da distância. Para conseguir a mão de obra especializada, Frederico treina os empregados na própria empresa. Ele passa por dois tipos de treinamento. O inicial é o teórico, que passa pelo treinamento de padrão operacional, que é o da empresa, que é da operação mesmo da empresa, e o treinamento de segurança, teórico. Depois desse treinamento, ele passa para o prático, que vem junto com uma pessoa já treinada e experiente na atividade e treina junto com ele para ele passar as atividades e o risco da operação também. Nilo passou pelo treinamento e há três anos é motorista de caçamba. No dia a dia, enfrenta as dificuldades dessa profissão. Essas caçambas, por exemplo, elas correm o risco de, nas curvas, elas ceder para um lado ou para o outro. E dependendo da carga, se a pessoa não tiver cuidado nas curvas, a caçamba pode levar a gente junto. E também, na hora de bascular, também tem que ter muito cuidado, porque se a caçamba não estiver travada, ela corre o risco de passar direto e levar o caminhão junto. E se depender do mercado, Frederico já pensa em novos investimentos. Vai depender muito da demanda, que a gente não investe para deixar o caminhão parado. Mas a intenção é crescer, junto com a construção civil. Segundo as normas da Prefeitura de BH, as caçambas só podem ficar na rua por, no máximo, três dias. E devem ficar em locais onde é permitido o estacionamento de veículos. O entulho é o único lixo reciclado pela SLU. Depois de processado, pode substituir a brita e a areia em elementos da construção civil, que não tenham função estrutural. E quem tiver interesse em abrir este tipo de negócio, pode entrar em contato com o Sindicato dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas de Minas Gerais. O Sindilec também recebe por e-mail o currículo de trabalhadores e encaminha as empresas com vagas em aberto.